A antiga estrada de ferro Bahia Minas agora é cenário da mais nova rota cicloturística de Minas Gerais. O projeto, desenvolvido pelo SEBRAE Minas, com apoio de diversas instituições, quer alavancar o turismo na região e gerar negócios, por onde antes passava a ferrovia, desativada em 1966. Vamos seguir juntos nessa viagem, mostrando como as pequenas empresas estão aproveitando esta oportunidade. São mais de 350 quilômetros de percurso, passando por seis municípios em cerca de quatro dias. A cada parada, cenários incríveis e histórias inspiradoras de empreendedores que superaram diversos desafios para investir neste projeto. Eu sou o Léo Iglesias e essa aqui é a SEBRAE, minha companheira de viagem. E aí, preparados? Então partiu Bahia Minas! Nosso pedal continua. No segundo dia, saímos de Novo Cruzeiro, cidade com a maior altitude de todo o percurso, em direção à Ladainha. Mas não podíamos começar o dia sem tomar um café reforçado na pastelaria central, cujo dono, Ivan Chacra, é fanático pelo ciclismo e um dos principais apoiadores da rota. Ele vai nos contar um pouco sobre sua trajetória como empreendedor e como está vendo essa oportunidade de desenvolvimento turístico para a região. A pastelaria central já existe em Novo Cruzeiro há mais de 30 anos. Começou com o meu sogro, ele acabou aposentando e passou para mim. É uma receita, o nosso pastel tem uma massa que o pessoal fala que é maravilhosa. É uma receita de família, ele passou para mim. E eu estou à frente da pastelaria central há 20 anos já. Além do pastel, a gente trabalha com coxinha, com espetinho de frango, com porções de peixe. A gente tem um peixe aqui que é maravilhoso. A gente trabalha muito com a maticola, um produto que é regional aqui, mas tem muita aceitação. Sucos naturais. A gente atende uma boa parcela da população rural e agora começamos a atender ciclistas também. A gente está atendendo grupos de ciclistas que às vezes passam pela cidade. Aí a gente prepara aquele café especial para eles. com salgados, com os biscoitos da região, biscoitos de polvilho, com pão de queijo, com várias frutas. E com sucos naturais também, que o pessoal do Pedal gosta muito. E a gente acolhe esse pessoal aqui, dá esse café para eles, porque a nossa região aqui, às vezes, é meio pesada, o sol quente. Então o pessoal tem que sair bem alimentado. Em relação à Rota Bahia Minas, eu sou apaixonado por essa história, porque meus pais, meus avós, sempre contaram muita história da Bahia Minas. E essa paixão que vem desde criança, agora se uniu à paixão que eu tenho pela bike. A parcelaria central tem um divisor de águas, que é a parcelaria antes do Sebrae e a parcelaria depois do Sebrae. A gente tem uma parceria muito forte, eu já utilizei vários produtos do Sebrae, como o Sebrae Tech, o Ipretec, o Lider Coach. Eu já fiz vários cursos e não quero parar, não. Agora sim, estamos prontos para mais um dia de pedal. Nossa aventura continua por mais 50 quilômetros até o município de Ladainha. Este trecho é marcado pela transição do Vale do Jequitinhonha para o Vale do Mucuri. É o início de um longo declive até o oceano, cujo ponto final é em Caravelas, no sul da Bahia. Aqui a paisagem seca da Caatinga, que nos recebeu no primeiro dia, começa a dar lugar à Mata Atlântica e seu verde exuberante. Um caminho abençoado por belas vistas panorâmicas, paisagens rurais, lagoas e formações rochosas, com muita sombra e água fresca. A pequena estação no povoado de Brejaúba é vizinha do Café da Neia, empreendedora local que viu na Baiminas, como costumo dizer por aqui, uma oportunidade de renda. Oi, Neia! Oi, Leia! Seja bem-vindo no Café da Neia, fique à vontade. Maravilha! Muito obrigado, tá precisando mesmo. O café já tá na mesa. Prazer, viu? Obrigado por receber a gente. Vamos lá pro cafezinho. Vamos! Fé da Neia começou na pandemia, né? Na verdade, é um projeto de muito tempo em Ladainha, da Baiminas, né? Do projeto de turismo da Baiminas. O Sebrae veio aqui e me convidou pra mim fazer parte dessa rota, sendo um ponto de apoio, se eu queria aceitar esse ponto de apoio. Que aqui tava próxima estrada, né? Da Baiminas e que tinha mais movimento. E é um local que dava pra fazer essa parada pra tomar o café. Aí começou, eu fiz o curso com eles, né? Do Sebrae, a Luciana veio aqui. E aí, a gente começou na pandemia. Eu fiquei assim, meio assim, que eu falei assim, eu não vou dar conta. Eu achava que era uma coisa assim, mais difícil. Aí ela falou, não, eu falei, eu não tenho como eu construir, fazer as coisas pra poder receber o pessoal. Ela falou, não, você começa do jeito que você tá, né? Você começa do jeito que tá a sua casa e vão caminhando pra o projeto também seguir em frente. O meu sonho é ficar aqui e não ter que sair pra trabalhar em São Paulo. Eu sempre sonhei de ter meu negócio aqui. Já tentei de várias formas, mas sempre dificuldade, né? Existe, não tem jeito. Mas agora eu tô com o pé firme, que se Deus quiser, eu vou ficar aqui. Pra que melhora, que a gente tem mais sucesso, que a gente, mesmo que trabalha mais, que tenha sucesso, tem que vir turista. Não só daqui, mas de outros lugares pra conhecer a nossa região. Aqui na Comunidade Brejaúba, você sabe que é uma linha, né? Que era da Baiminas e é tudo baixo, que todo mundo pode pedalar. Quem não vem pedalar, vende carro, mas que venha conhecer a nossa região, a nossa cidade, pra buscar mais gente. Pra que se nós tiver turismo aqui, nós vamos ter trabalho e vamos ganhar um dinheirinho a mais, né? Uma das experiências que os ciclistas mais apreciam na Rota Bahia Minas é a travessia dos túneis, construídos há mais de um século. E bem próximo a um deles, quase chegando em Ladainha, é possível contemplar a cachoeira do túnel e tomar um banho refrescante em suas águas cristalinas. 700 metros à frente, uma passagem estreita, em meio ao paredão rochoso, abria caminho para o trem e chama a atenção por sua beleza e engenhosidade. Família mora no Novo Cruzeiro, então pegava o trem aqui e ia pra casa de mãe, lá ia pra casa dos meus tios, meus primos. Ah, eu tenho muita saudade do forró, de Tino Graça, a gente dançava, a gente começava a dançar sete da noite, sete da manhã, não tava dançando ainda. Turismo em Ladainha, eu só vi de turismo, não tenho, eu apelidei Ladainha a princesa do Nordeste. Por quê? Aqui tem tudo pra ter um turismo. Eu vejo aqui passar 30, 20 pessoas que vão no Poté, dá a volta Ladainha, vai até Laçoaí, não é, isso aí eu, tá chamando o turismo, tá mostrando as autoridades o que é o turismo, o que Ladainha precisa. Não adianta você querer que tá as empresas lá de não sei o que, grandes empresas, porque não vai, é o turismo. Turismo dá dinheiro, turismo todo mundo diverte, nós não temos uma opção na nossa região. Ladainha tem um dos mais completos conjuntos arquitetônicos da Rota Bahia-Minas, que reúne estação, casa do maquinista, oficina de máquinas e uma antiga usina hidrelétrica. Localizada no Vale do Mucuri, chama a atenção pela enorme pedra, conhecida como Pedra de Ladainha, que se ergue da mata e é visível de todos os pontos da cidade. O Recanto Florescer, ao lado da usina, prepara cafés, almoços e jantares com cardápio variado. Foi lá que conhecemos o Alisson, empresário e produtor da cachaça Buraco de Curral, que nos convidou para uma degustação exclusiva. Cachaça na nossa família desde 1930. Meu bisavô, às margens da linha do trem aqui, fazia cachaça chamada India Fur, em 1930. E dando sequência, aí veio meu bisavô, depois veio meu avô e meu pai na juventude, ali junto também. Aí meu avô continuou com a fábrica e meu pai foi montar dele, em tempo ainda de não tinha casado. Nos anos de 89, o papai fazia cachaça e eu sempre ficava na fábrica lá, praticamente nasci dentro de uma fábrica. E fui mexendo e vendo aquele negócio todo e tal. E aí eu peguei e decidi, eu mexei com os outros empreendimentos e decidi partir para a cachaça mesmo. Tem barril de envelhecimento de carvalho, de amburana, de jecutibar, bálsamo, envelhecem esses quatro tipos de madeira. Eu tenho uma cachaça que é o blend, que é o blend de três madeiras. É o carvalho, amburana e bálsamo, envelhece separado e a gente junta e faz o blend. No início, quando eu procurei o Sebrae, eu precisava organizar a empresa. Foi quando eu fiz o Empretec e logo em seguida eu falei, ó, eu vou montar uma cachaçaria, vou investir na cachaça. Como que eu faço isso? Primeiro passo, eles fizeram um plano de negócio. Como seria o passo a passo, como funcionaria os negócios. Depois, orientou a criação do Instagram. Fizeram a página da cachaçaria. E depois, logo em seguida, fizeram uma apresentação comercial pra mim. E daí por diante, eu usei essa apresentação comercial pra visitar os supermercados, pra informar que eu tinha uma página, que eu tinha um Instagram. E sempre na atrasse, depois disso, eu fiz vários cursos. Eu fiz agora recente o de PNL. E pra mim é muito importante o apoio do Sebrae. E é um produto que eu trabalho com muito carinho. Toda vez que eu pego uma garrafa e coloco um rótulo nela, tá aí um pedacinho. A gente lisa, olha, aquela paixão mesmo. É feito por amor. Não é só um trabalho de colocar numa garrafa e vender. E assim fechamos mais um dia. Bora descansar, que amanhã promete. Serão mais 70 quilômetros até Teóflotone, passando pelo município de Poté. E não custa nada lembrar. Deixe seu joinha, se inscreva no canal do Sebrae Minas e ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. E bora com a gente pela Rota Bahia-Minas. Até a próxima! Tchau! Legenda Adriana Zanotto